Eu, Sr. Moacir Mello Ai, conheci o Sr. Moacir, eu encontrava sempre ele Entendia sempre a Moacir no Banco S. Gurgel Banco S. Gurgel, ele trabalhando na IT, era diretor da IT Você é funcionário do Banco S. Gurgel Pois bem, então, incentivado por meu pai, eu fiz esse concurso no Banco Brasil Até nem esperava passar, fidei passando E fui para assumir em Caicó, passei três anos lá E quando eu vi que, na realidade, não era aquilo que eu queria Eu comecei, então, a estudar para o Festival de Engenharia E quando passei, pedi divisão do Banco Era muito chique, antigamente, ser funcionário do Banco do Brasil Era, na época que o Banco do Brasil O Banco do Brasil ainda é uma instituição muito importante Mas parece que os salários, a partir de um determinado tempo Ficaram defasados, mas na época não eram defasados Era, todo mundo sonhava que ter um filho Ou formado ou ser funcionário do Banco do Brasil Exatamente Então, eu vim para aqui e quando entrei na escola de engenharia Já no segundo ano, eu comecei a estagiar na IT Estagiei na IT e depois me formei em engenharia e passei a trabalhar na IT E aí foi a minha grande vida profissional, eu passei 25 anos na IT Eu comecei como engenheiro auxiliar, até como estagiário Terminei como diretor adjunto E em 94, 95 exatamente, no plano real Eu saí da IT e fundei a Conisa Mas vamos falar, antes de chegar na Conisa Você tem muita história por aqui pela cidade Porque Natal era muito movimentado na época da juventude Da sua juventude, da minha juventude Quais eram os seus divertimentos na época? Você sabe que naquela época era uma juventude E uma adolescência sadia Droga não existia de jeito nenhum No máximo a lança-perfume No máximo a lança-perfume, exatamente Então, o nosso investimento era a América As famosas matineias do América O ABC, as matineias também do ABC O Aeroclube E alguns bares famosos, tipo o Drive-In Eu acho que você se lembra Me lembro O famoso Drive-In Então, era uma juventude muito sadia A gente se divertia Poucos carros A gente andava muito a pé E era essa convivência que a gente tinha Conhecia muita gente, quase todo mundo se conhecia Aqui Natal era a cidade que todo mundo se conhecia realmente Todo mundo se conhecia Então, era isso E era uma passagem que eu digo Que marcou Marcou toda a nossa vida Nossa juventude Aqui Natal Bloco de Carnaval Qual era o seu bloco E quem eram os seus companheiros de bloco? Meu bloco era o Peraltas Peraltas Companheiros Me lembro bem de Limeira Limeira, acho que Eduardo Moura Acho que do Maresk Os irmãos do Maresk Depois foram meus colegas de turma E mais um Era um bloco muito bom Muito animado E era no tempo Você se lembra Que a gente saia Saia Numa carroça puxada Pelo um trator No Carnaval Estava saltando as casas E a gente Chegava nas casas Previamente Agendado E era muito bem recebido E depois saia Para onde? Então era esse o Carnaval E a noite A gente ia para o Américo Que era o famoso Carnaval do Natal Você hoje é casado Há quantos anos com o Ilza? Casado já há 37 anos 37 anos Tenho três filhas As filhas todas trabalham com você? Todas trabalham aqui comigo Fazem parte aqui da nossa equipe E três netos Tenho três netos Você sempre foi uma pessoa muito tímida Mas eu sei que hoje você já está Com um novo comportamento Isso foi motivado por quê? Será netos? Será hoje a tranquilidade? Eu diria que eu sempre fui comedido nas coisas Eu sempre fazia as coisas Dando um passo certo na vida Hoje eu tenho uma família bem estruturada Graças a Deus Uma empresa também bem estruturada E isso me dá um certo conforto na vida E me dá uma certa tranquilidade Para gozar a idade Mas hoje você é um grande leão na cidade Por quê? Porque você com a sua construtora Hoje você está cercado de nomes nacionais enormes Como é sobreviver numa cidade como Natal Que está em uma grande ápice Entendeu? Em construção Sobreviver e brigar com esse povo Eu acho que o mercado está aí Para ser disputado A concorrência eu acho que é salutar A gente não deve desprezar a concorrência Até para a gente melhorar Para a gente procurar Ver onde é que nós estamos errando Para poder melhorar A Conisa tem uma fase Que eu considero antes e depois da ISO 9001 Que nós fomos certificados em 2003 É um programa da qualidade internacional E também nós temos o nível A Do programa brasileiro da qualidade Então isso nos dá um conforto Para enfrentar a concorrência Até de empresas de âmbito nacional Então a gente coloca a nossa proposta De disputar o mercado E isso é bom porque o nosso cliente Ele tem mais opção de escolha Então ele procura ver nas empresas Aqueles diferenciais que as empresas oferecem Nós, por exemplo, nós primamos muito pela qualidade Nós, como é que se diz A gente preza muito para satisfazer o cliente Ele tem, nos nossos empreendimentos Ele tem opções de personalizar a sua unidade Personalizar a sua maneira Então, quer dizer Isso é um diferencial Que as empresas normalmente não gostam de fazer É um trabalho a mais? É Mas a gente está dando também Uma opção a mais para o nosso cliente Então, são com esses diferenciais Que a gente enfrenta a concorrência Uma das coisas que me chamou a atenção recentemente E é um dos motivos Porque hoje eu estou aqui conversando com você É uma preocupação nossa da cidade Eu me preocupo muito Porque eu sou uma pessoa que Eu nasci aqui, eu cresci aqui Acompanhei o crescimento da cidade Saí das dificuldades Mas, recentemente, aconteceu um incêndio Inclusive em um dos seus prédios O apartamento no seu prédio recém-construído E isso nos preocupou Ficamos felizes porque o seu edifício Era um edifício bem construído E não teve grandes problemas Mas, a nossa preocupação realmente É o que eu quero lhe perguntar Com relação A cidade está preparada O corpo de bombeiros está preparado Para esse crescimento para as alturas Para um incêndio de grandes proporções A princípio, eu quero dizer que Eu senti um impacto No dia Na hora do incêndio Eu fui para lá E é uma coisa que você não vê todo dia Um incêndio naquelas proporções Senti um impacto Mas, quando passou Quando foi totalmente debelado A gente verificou Que o prédio se comportou Como realmente tinha sido projetado E como realmente tinha sido liberado Toda a parte de contra-incêndio Funcionou completamente Agora, uma coisa que a gente precisa Colaborar até com o governo Com a sociedade É no sentido de que A gente precisa E precisa de mais incentivo Para a instituição Corpo de bombeiros O bombeiro em si é um herói Destimido Ele não mede esforço Agora, a instituição Precisa ser olhada Essa pergunta que você me fez Se realmente Nós estamos preparados Essa, eu lhe digo Que é uma interrogação Eu não sei responder Agora, vamos nos unir Empresários, jornalistas A sociedade como um todo Para que o governo do estado Olhe para a instituição Corpo de bombeiros Dotando ela Dos equipamentos Modernos Necessários Para debelar incêndio De grandes proporções Felizmente Esse incêndio Ele ficou restrito Exclusivamente A um apartamento Outros apartamentos Foram atingidos Em uma proporção Muito pequena Então, isso Isso comprova De que A prevenção Contra incêndio Do edifício Funcionou Me diga uma coisa Se tivesse sido Cinco andares mais acima A escada teria alcançado? A escada Magirus Ela atinge Até o décimo Quinto andar Então, ela praticamente Nesse edifício Ela superia Porque lá tem Dezesseis andares Mas aqui em Natal Você sabe que tem prédios Muito mais altos Hoje você tem prédios altos Tem prédios Com 30 Com 40 andares Então, é isso Que preocupa O que você acha Do novo destino De Natal Que eu amo Que é a Ribeira Eu acredito muito Na Ribeira Junete É tanto que Nós entregamos Acabamos de entregar Já um edifício Na Ribeira O Costa do Atlântico E estamos iniciando O outro Então, são duas unidades Na Ribeira Porque A Ribeira É um bairro Que tem toda a infraestrutura É perto de tudo É vizinho A Petrópolis E A Ribeira É um bairro Que você tem uma visão Entre o rio e o mar Quer dizer É um bairro nobre Com Com uma visão Espetacular Então, eu Tanto acredito Na Ribeira Que já estamos Com dois Empreendimentos lá Você acredita Que Vai faltar muito pouco Para descer Para Ribeira Serviços essenciais Para que torne-se Realmente mais Um bairro residencial Eu acho que sim Inclusive Tem Tem um movimento Associação comercial Está muito empenhada nisso Eu tenho visto Pela imprensa Os comerciantes Lá do bairro Está todo mundo Empenhado E Acredito Até Que também O poder público Também está empenhado Com isso Até com incentivos Tem dado incentivos De IPTU Então Eu acho que Se todo mundo Se juntar Eu acho que A gente transforma A Ribeira Num bairro Num bairro Nobre de Natal Uma estrela da Conisa Olha Eu poderia dizer Uma não Duas estrelas Uma Que foi o primeiro prédio Que foi O Maria Auxiliadora Que era na rua Onde meus pais moravam E o outro É o mesmo Petrópolis Que é onde eu moro Então Em vez de uma São duas estrelas E o que é Estar de bem com a vida? É você Constituir Uma família Bem estruturada Uma empresa Bem estruturada É você Procurar Sempre fazer A coisa certa É você Olhar para trás E ver que você Já construiu Alguma coisa Você fez Alguma coisa Isso é uma coisa importante Você Deixar um legado E um legado Que você Possa olhar E se orgulhar E a família Também olhar E se orgulhar Por isso que Mauro É show Bem chegamos ao final Programa maravilhoso Eu quero dizer para vocês Quem não viu hoje Repete amanhã Amanhã às 13h30 Mas nós vamos começar A semana De endereço novo Estamos mudando Para a Avenida Afonso Pena 524 O telefone Vai continuar o mesmo 33611 3168 Acessem www.nahorah.net Boa tarde Bom final de semana Programa e o net é show Oferecimento Cirela plano e plano Mármore limitada Superando limites Conquistando excelência Bloco me leva 2011 Com netinho isco ao frio É para dar bicoca E seoo Esqueceu E Obrigado.